Música Hansel & Gretel, a Delicious Comedy, é a atração do Teatro Politeama desta sexta-feira, dia 19, a partir das 4 horas da tarde. O musical é todo cantado em inglês e é uma releitura bem-humorada do conto de fadas João e Maria. O senhor apareceu no meio da rua só de coisa... Visitando o Sr. Green faz duas apresentações no Sesc Jundiaí neste final de semana. A peça traz os atores Sérgio Mamberti e Ricardo Gelli. A direção é do também ator Cássio Escapinho. A história mostra o Sr. Green que vive em um velho apartamento nova-iorquino. Um pequeno acidente de trânsito que quase resulta num atropelamento acaba provocando a aproximação entre o Sr. Green e Ross Gardner, um executivo que foi considerado culpado pela ocorrência. Na sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, e no sábado, às 7 horas. A cantora e compositora mineira Roberta Campos é a atração do Teatro Politeama deste sábado, a partir das 8 horas da noite. Ela relembra sucessos da carreira e canta músicas do seu mais recente trabalho, Todo Caminho à Sorte, que foi indicado a melhor álbum de MPB do Grammy Latino 2016 e teve a faixa Minha Felicidade como tema de abertura da novela das seis da TV Globo, Sol Nascente. No domingo, é a vez da atriz e cantora Zezé Moda se apresentar no Teatro do Sesc Jundiaí, a partir das 6 horas da tarde. Zezé sempre gostou de homenagear os seus compositores preferidos em shows como Caetano Veloso, Luiz Melodia, Jardes Macalé, Elisete Cardoso e outros. Ao longo dos anos, a cantora anotou as músicas que eram as mais aclamadas pelo público e daí então surgiu o show Atendendo a Pedidos, com um repertório bem diversificado. Chico Teixeira convida Sérgio Reis para um show muito especial neste domingo, dia 21 de maio, no Teatro Politeama. A apresentação, que começa às sete e meia da noite, terá canções autorais e releituras de grandes clássicos da música popular brasileira. A intenção é homenagear o estilo musical tão popular em nosso país e promover o intercâmbio cultural entre a nova e a consagrada geração. Atenção, que começa às sete e meia da noite, terá canções e releituras Legenda por Sônia Ruberti